Olá pessoal, finalmente chegou aqui pra mim o kit de backlight com tela IPS para o Game Boy Pocket Então eu vou mostrar aqui pra vocês o kit, o que acompanha e como instalar aqui esse kit de backlight com a tela IPS no Game Boy Pocket A imagem realmente vai ficar ótima aqui nesse console, vai ficar como se fosse um Game Boy Advance SP com backlight preto e branco Então eu vou fazer um box aqui do kit, mostrar o que acompanha e tal, a instalação aqui dele no Game Boy Pocket E no final a gente vai fazer uma conclusão aí, né, como é que fica essa imagem, vou comparar ele também com outros consoles que eu já fiz modificação aqui no canal Vou mostrar ali com o backlight do Game Boy Clássico, o Game Boy Color e o Game Boy Advance pra gente fazer uma comparação aí e ver como é que fica, né Então vamos nessa Então vamos começar aqui o tutorial, aqui está a embalagem que veio o kit, eu peguei o kit completo Vou mostrar o print aí pra vocês do anúncio lá da AliExpress Eu comprei esse kit logo quando ele ficou disponível lá no site da AliExpress, né Então logo no início ele fica geralmente um pouco mais caro, é por isso que eu paguei nesse kit aí 50 dólares Hoje em dia eu já vi que ele está na faixa de 35, né Eu vou tirar um print e mostrar aí pra vocês Então eu vou deixar o link na descrição, né Hoje em dia ele está bem mais em conta aí o preço Então ele vai sair na faixa de 150 reais mais ou menos, né 35 dólares Com o dólar aí a 4,15 reais mais ou menos, né Que é o que está variando agora Então eu queria fazer esse comentário aqui Porque quando eu gravei o vídeo eu não sabia que tinha baixado o preço pra 35 dólares Eu peguei o kit aqui que vem com a frente de vidro Pelo que eu percebi aqui, ela já tem esse espaço aqui um pouquinho menor, né Já que a LCD que vem no kit é um pouco menor do que a original Então ele vai cobrir aqui o espaço que ficaria aberto Utilizando essa frente original do console Infelizmente realmente ainda é um pouco caro esse kit lá na China Se eu não me engano está na faixa de 50 dólares, né Pelo que eu vi hoje quando eu estou gravando esse vídeo Então eu não sei se é um kit que vale a pena pra todo mundo, né Eu vou falar aqui no final do vídeo as minhas impressões, né Em relação a esse kit e a modificação que a gente faz aqui no console Pra quem não sabe eu já fiz aqui no canal a modificação de backlight do Game Boy Pocket Que a gente altera aqui ele, né Retira a película traseira e instala um LED Sai muito mais barato, só que realmente dá um pouco de trabalho Também tem como inverter a polaridade da tela Infelizmente eu não estou com o Game Boy Pocket aqui modificado, né Porque eu fiz pra um amigo meu lá do trabalho Pra quem não lembra, né Um Game Boy Pocket vermelho Então eu vou comparar aqui com o Game Boy Clássico Que eu tenho com backlight e a película invertida, né A modificação que inverte a polaridade da tela e deixa o contraste mais forte E aí no final a gente compara aqui essa modificação da tela IPS Com a modificação do backlight com a película invertida Então aqui está a frentezinha do Game Boy Pocket Tem aqui LCD Pra quem não sabe, essa LCD aqui e essa plaquinha Os chineses foram bem espertos nisso aqui Eles fizeram um padrão Então essa placa e essa LCD é igual Pra três modificações Pra o Game Boy Color Pra o Game Boy Pocket E até o Neo Geo Pocket Color Eles utilizaram aqui o mesmo esquema, né A mesma placa com a mesma tela O que vai mudar aqui apenas é esse cabinho flat aqui Que faz a ligação da placa Controlador aqui da LCD com a placa-mãe do console Então eles realmente foram bem engenhosos na hora de criar essa plaquinha, né Ela é bem versátil Eu também vi já anúncio lá na AliExpress Em que tem vendedor vendendo apenas os cabos Pra quem quiser comprar esse kit padrão E utilizar ele nos três consoles É só comprar os cabinhos diferentes, né Infelizmente essa modificação aqui no Pocket Vai exigir solda Não é igual ao Game Boy Color Que eu já fiz aqui no canal Vou deixar o link na descrição do vídeo Pra quem quiser ver como é a instalação desse kit aqui no Game Boy Color É bem mais simples Aqui no Game Boy Pocket Vai ser necessário fazer uns três pontos de solda, né Que eu vou mostrar a vocês Então vamos começar aqui Eu vou desmontar o console, né Pra gente começar o tutorial Então pra fazer a instalação desse kit Nós vamos precisar de chave Y, né A padrão aqui que abre Game Boy O ferro de solda Que a gente vai precisar soldar aqui os fios na placa Um pedaço de fio fino Que a gente vai precisar aqui cortar em dois pedaços Pra soldar na placa Estanho ou solda, né Pasta de solda também pode ser útil Aqui vai ajudar Então vamos começar aqui desmontando o Game Boy Pocket Então depois de retirar todos os parafusos É só levantar aqui a tampa traseira Então agora eu vou retirar esses três parafusos Chave Philips Que tem aqui na placa mãe Agora eu vou desconectar aqui o cabo flat da LCD Vou levantar esses dois pinhos aqui da lateral Pra soltar ele Agora eu posso levantar aqui a placa mãe Que ela sai numa boa Como eu já mostrei em outros vídeos A LCD fica presa aqui com uma fita adesiva Que cola ela à carcaça Então pra retirar é só dobrar aqui um pouquinho assim A carcaça aqui Ela acaba descolando e sai Eu geralmente dobro um pouco assim Pra levantar uma das pontas E aí eu coloco aqui o dedo e puxo Então essa LCD tá boa Eu vou guardar ela pra salvar outro Game Boy Pocket depois Posso até utilizar ela pra fazer backlight Só retirar aqui a película traseira, né Como aqui no meu kit veio com a frente nova de vidro Essa daqui é uma frente de vidro Já com um tamanho um pouquinho menor pra essa LCD Eu vou retirar aqui essa frente antiga Pra depois colocar ela Quando a gente terminar a modificação Então eu faço uma força aqui de dentro pra fora Pra empurrar aqui a frente Essa frente que tava aqui no meu console É até uma frente de vidro Tá em ótimo estado Eu vou salvar ela pra depois Pra essa modificação Eu não encontrei nenhum tipo de espaçador Pra imprimir na impressora 3D Pra colocar aqui, né Pra alinhar a tela Então eu vou ter que alinhar ela aqui No olho mesmo, na mão Esses espaçadores que eu utilizei aqui No Game Boy Color Não vão servir aqui nessa modificação do Pocket Então eu vou colocar aqui a LCD no meio Depois eu vou dar uma alinhada aqui com a plaquinha Como eu falei, tem umas marquinhas aqui nessa placa Eu vou colocar um pedacinho de fita isolante aqui atrás da LCD Pra isolar ela da placa aqui da frente Aqui no kit acompanha esse adesivo Que eu vou retirar aqui pra colocar nessa parte de cima da placa Então esse cabo da LCD vai ser dobrado primeiro pra cima Depois eu vou conectar ele aqui nesse slot da lateral da placa Esse conector da LCD aqui tem que ficar virado pra baixo Se por acaso você terminar a modificação E tiver algum problema com a imagem Geralmente tá com algum mau contato aqui nesse cabo Eu vou colocar também esse pedacinho de fita isolante aqui Pra segurar esse cabo flat da LCD Que vai facilitar aqui no manuseio Segurar ele aqui assim pra ficar mais fácil Então esse daqui é o cabo que vai pra placa-mãe Eu vou colocar ele aqui assim nessa posição Com os contatos dele virado pra baixo Então agora eu posso dobrar aqui esse cabo flat A plaquinha vai ficar assim nessa posição Então a LCD tá praticamente na posição correta Dá pra ver aqui que ela tá alinhada com essa linha branca da plaquinha aqui dos dois lados Eu vou retirar aqui mais um pedacinho de fita isolante Pra colocar aqui nessa parte do cabo Pra evitar que ele entre em contato com a placa-mãe Eu vou colocar só um pedacinho de fita isolante aqui Pra segurar a plaquinha no local Pra ela não sair né Já que eu coloquei na posição correta Então agora antes de colocar a placa-mãe por cima Eu vou conectar primeiro aqui o cabo da LCD Que eu acho que fica mais fácil Então agora eu vou travar o cabo flat Nessa placa também tem um sensor que regula o brilho da tela Eu coloquei ele solto aqui por enquanto Depois eu vejo se quando eu terminar a modificação eu colo ele aqui em cima da carcaça O ideal era ter colado ele aqui antes de colocar o cabo flat Eu vou primeiro terminar o mod aqui pra ver se ele vai funcionar tocando assim desse jeito Se não depois eu tiro aqui e coloco ele colado Então a parte de colocar o kit já tá concluída Agora aqui vem a parte um pouco mais complicada Que a gente vai ter que fazer dois pontos de solda aqui nesse cabo flat Esses dois pontinhos aqui a gente vai soldar dois fios Um bem pequeno que vai vir desse ponto aqui pra esse capacitor E o outro um pouquinho maior que vai vir por aqui até esse ponto aqui da chave de força Certamente isso daqui vai servir pra alimentar aqui o backlight da LCD Não deve passar aqui tensão nesses pinos pra alimentar a LCD Que seja o bastante pra iluminar a tela Então é por isso que eles devem ter colocado aqui essa alimentação extra pra LCD Então eu vou cortar aqui os pedacinhos do fio Eu vou medir aqui a distância Vou desencapar eles também a pontinha só do fio Antes de soldar eles eu gosto de botar um pouquinho de pasta de solda Pra facilitar aqui na solda Então esse pedacinho menor eu vou soldar aqui nessa ponta do capacitor E a outra ponta no lado esquerdo aqui da bolinha do cabo flat O outro fio vai ser um pouquinho maior Eu vou medir ele aqui pra ver a distância Cortar ele e desencapar a ponta Vou colocar um pouquinho de pasta de solda aqui na bolinha do cabo flat A bolinha da direita Colocar um pouquinho de solda no local Primeiro eu esquento o local com ferro de solda E depois eu aplico a solda Que assim ela pega mais fácil Só não demore muito porque como é um cabo flat É um material um pouco mais frágil Eu coloquei aqui na minha estação de solda a 300 graus Celsius Então eu soldei essa ponta no cabo flat E a outra ponta na perninha esquerda ali da chave de força Eu também coloquei um pouquinho de pasta de solda na perninha da chave de força E apliquei a solda primeiro Pra ficar mais fácil de colocar o fio Então eu só organizei ele aqui pra passar aqui no meio desses dois componentes Pra ficar ali preso na placa Como a gente utilizou aqui a pasta de solda É bom limpar depois o local Pra retirar o resíduo Já que ela pode oxidar Então eu usei aqui o álcool isopropílico com a escovinha Pra limpar o local Então eu vou colocar a chave de força aqui de volta no local Não se esqueçam de colocar todos os três parafusos aqui da placa mãe Então agora eu vou fechar aqui o console Vou colocar aqui a parte de trás Então a modificação já está pronta Só vou testar aqui antes de colocar a frente Pra gente ver se está tudo ok Então parece que está tudo ok aqui com a modificação Agora eu vou apenas testar aqui a frente Colocar aqui pra alinhar na posição correta LCD E colocar ela no local Eu retirei esse papelzinho aqui do meio Pra poder ver aqui a imagem Ele já vem destacado Então eu vou colocar ela aqui em cima Tem esse adesivo aqui que eu não vou tirar agora Eu vou só ver aqui se está ok aqui a imagem Me parece que a tela está bem alinhada Qualquer coisa é só vir aqui com uma paletinha de plástico Alguma coisa E ajustar aqui ela Empurrar um pouquinho O sensor de brilho também está funcionando aqui Eu acabei nem colando ele Deixei ele solto mesmo Vai ficar mais fácil se eu precisar abrir o console depois É só colocar ele na posição aqui Que fica próximo da carcaça Que ele vai funcionar Então antes de colocar aqui a frente Eu vou soprar um pouquinho com esse soprador Pra retirar qualquer tipo de poeirinha que sobrou aqui na tela Vou retirar aqui o adesivo Então está aí Modificação concluída Ficou realmente bem bacana Eu vou pegar agora aqui o Game Boy Clássico Pra gente dar uma olhada Ver as considerações finais aqui da modificação Como é que fica essa imagem Então em relação ao custo-benefício Dessa modificação do Game Boy Pocket Vai ser realmente bem relativo Já que é uma modificação cara Para o Game Boy Pocket Ainda mais que é possível Ter uma ótima qualidade de imagem Aqui na LCD do console Colocando o backlight E a modificação que inverte a polaridade da tela Como está aqui nesse Game Boy Clássico Então a imagem como vocês podem ver aqui Fica realmente bem bacana E é uma modificação que sai muito mais barata Em compensação Fazer essa modificação aqui do backlight Com inverter a polaridade É bem mais complicada Ao meu ver É uma modificação bem mais arriscada Que pode danificar LCD e tal Então eu sei que muita gente Não vai arriscar fazer essa modificação aqui De backlight com Bivert Esse backlight com tela IPS aqui do Pocket Já é um pouco mais complicada Do que a modificação aqui no Game Boy Color Então ainda tem essa questão Que é preciso fazer essas soldas aqui do fio O kit é praticamente o mesmo Que é utilizado aqui no Game Boy Color Então realmente Eu não sei se vai valer a pena para todo mundo Para quem não gosta tanto assim no Game Boy Pocket Já tem o Game Boy Color na coleção Eu acho que é mais vantagem Fazer a modificação apenas no Game Boy Color Ainda mais se você quer economizar aí um dinheiro Mas quer ter essa qualidade de imagem aqui De uma tela IPS no Game Boy Já que o Game Boy Color Ele é praticamente o Game Boy Pocket A tela também aqui vai ter o mesmo tamanho Já que ele usa a mesma LCD Então dá para rodar aqui os jogos também Nesse modo preto e branco Quando eu ligar aqui o console É só colocar aqui para a esquerda e B Ele vai entrar sempre nessa paleta preta e branca Igual aqui o Game Boy Pocket Então dá para ter aqui a mesma qualidade E tal do Game Boy Pocket No Game Boy Color E aí você compra apenas esse kit Sem falar que a instalação aqui no Game Boy Color Vai ser muito mais fácil É praticamente plug and play É só colocar LCD no local e pronto Eu já fiz o vídeo aqui no canal Vou deixar aí na descrição do vídeo Para quem quiser dar uma olhada Em relação à qualidade da imagem Realmente é muito boa É uma tela IPS com contraste muito bom Em ângulo de visão também E eu já comentei sobre a qualidade dessa imagem aqui Em outros vídeos Que eu fiz aqui a modificação do Game Boy Color Então em relação a isso Fica realmente muito bonito É claro que eu acho que essa modificação aqui Ela é mais focada em quem é colecionador E curte muito o Game Boy Pocket Para mim eu acho que vale a pena Porque foi meu primeiro Game Boy Então eu tenho uma nostalgia muito maior Pelo Game Boy Pocket Então no meu caso Eu acho que valeu a pena o investimento aqui Para ter esse Game Boy Pocket na minha coleção Eu também gosto muito dessa qualidade aqui Que fica na tela original Fica um charme diferente também Porque nessa tela aqui Tem um certo ainda atraso dos pixels Essa tela mais moderna IPS aqui Não tem aquele arrasto que fica assim dos pixels É claro que isso melhora a qualidade da imagem Mas para quem curte a nostalgia aqui do clássico Perde um pouquinho Então é isso Existem vários casos aí para cada pessoa Ainda existe também a possibilidade Que eu nem falei aqui Que é o Game Boy Advance Com a modificação da tela também Tanto IPS quanto a tela do AGS-101 É uma outra ótima opção também Vocês vão poder jogar aqui todos os jogos Do Pocket, do Color e do Advance com Backlight Então para quem quer apenas investir em um console Comprar só um kit desse de Backlight É melhor pegar o do Game Boy Advance O modelo clássico Que vai ficar realmente aí Vai atender todas as suas necessidades Você vai ter aí já toda a família Game Boy Para jogar com Backlight Nesses outros casos aqui Já é voltado realmente para quem curte A pegada do Game Boy Color Tudo que ele proporciona Jogar aqui no hardware original A mesma coisa vale aqui para o Game Boy Pocket E aqui para o clássico Com a telazinha aqui original modificada Muita gente também sempre me perguntava Se existia a tela de reposição do Game Boy Pocket para comprar Então agora já existe e ainda bem melhor do que a original Eu também vejo muita vantagem na compra desse kit aqui do Pocket Para quem quer reformar um Game Boy desse E está com problema nas linhas horizontais e verticais Película polarizadora ruim Então para fazer todo esse ajuste aí na LCD Recuperar as linhas que estão com falha Trocar a película polarizadora Pode acabar sendo mais trabalhoso Do que apenas comprar esse kit aqui E fazer alguns pontos de solda E também se fosse colocar um backlight Ainda ia dar mais trabalho E correr a chance de dar algum problema na tela Então pelo menos existe essa possibilidade De recuperar esses consoles Que estão praticamente sem LCD Ou com a LCD muito danificada Que corre um grande risco de estragar por completo a tela Então esse kit aqui também pode ser uma boa opção Nesses casos para recuperar esses Game Boy Pocket Então é isso pessoal Cada vez mais estão aparecendo essas modificações para Game Boy Ainda bem Os chineses estão aí com tudo Fazendo essas modificações Produzindo aí essas placas E essas telas É bem legal que está surgindo aí Muita opção para a gente modificar os Game Boys Eu posso depois fazer um vídeo assim Falando sobre todos os tipos de modificação de Game Boy que existem Para fazer um apanhado assim geral E mostrar o que tem disponível E como sempre Eu não podia deixar de agradecer aos padrinhos do canal Que dão uma força muito grande para continuar fazendo esses vídeos Como foi o caso da compra desse kit aqui Que não saiu barato Então a ajuda financeira que eles dão aqui para o canal Me ajudam a comprar esses kits aqui Para fazer esses vídeos para o canal Então espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês Qualquer crítica, dúvida ou sugestão deixe nos comentários E até a próxima E até a próxima E até a próxima